Como é bom saber que Oxum, Orixá do Amor, Orixá que nos ajuda em assuntos ligados à vida sentimental, pode de fato mudar uma situação que hoje está nos fazendo sofrer. Hoje eu quero te ensinar um ritual para você que está se sentindo com a cabeça pesada, ou até mesmo sem cabeça. Esta imagem de Oxum está representada sem a cabeça, como você pode observar. Porque neste panteão está representando a mãe que usa a sua própria cabeça para tirar o peso que hoje você tem sobre a sua. Talvez uma situação no amor hoje está te tirando do sério. Talvez hoje a situação que você vive faz você achar que não tem mais jeito, que não tem mais possibilidade de mudar essa situação. Mas eu estou aqui para poder te ajudar, estou aqui para poder te orientar e te ensinar algo muito simples que você pode fazer. Escreva em um papel direcionado ao Oxum todo o seu sofrimento, todos os seus problemas. Na sequência, coloque dentro de uma vasilha de barro, coloque água e mel e tampe do jeito que eu estou fazendo aqui. Na sequência, pegue uma vela amarela ou branca, acenda ao lado e peça para Oxum trabalhar no amor. Se é o amor que está distante, você vai colocar o nome da pessoa e os pedidos ali no papel. Se é prosperidade, você vai determinar o que de fato você quer que mude na sua vida sentimental ou na sua vida financeira. Depois que a vela terminar de queimar, você vai levar essa vasilha com tampa até a beira de uma cachoeira ou aos pés de uma árvore. E ali vai colocar numa taça um pouco de xampanho clara e vai depositar e deixar. O melhor dia para fazer essa oferenda é sábado, porque é dia de Oxum. Você vai perceber que a sua cabeça vai ficar mais leve. O coração da pessoa que você deseja vai se aproximar mais de você e, ao mesmo tempo, você vai voltar a sorrir e voltar a ser feliz. Faça os seus pedidos, mentalize o que você quer e, com certeza, você vai mudar a sua sorte. Eu sou o pai Francisco Borges, faço consultas com Guzios, com Tarô ou com Baralho Cigano. Os meus atendimentos são pessoalmente, por telefone ou por Skype. Depois de uma consulta, eu posso fazer para você um trabalho espiritual forte. para te ajudar, para resolver o seu problema. Não faça trabalhos espirituais sem passar nenhuma consulta. Isso é muito sério. E só faça trabalhos espirituais com quem você percebe que, de fato, conhece o que está falando e que conhece o poder dos orixás. Fique com Deus. Muita luz. Que Mamãe Oxum derrame sobre você as bênçãos do amor e da prosperidade. Muita ché e muita paz. Ora aí eu, Mamãe Oxum. Obrigada. Fech.